E aí galera, hoje estamos com mais um vídeo agora com um jogo novo do canal chamado Medieval Shopkeeper Que é um simulador, é Medieval Shopkeeper Simulator, Simulator meu querido, é um simulador Olha pra vocês, mais um aqui pra gente E pouco tempo depois eu trazer o Shopkeeper lá, né, que também é um jogo medieval de lojinha e tal Ele foi lançado ontem, no dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 12, ele foi lançado dia 11 Está em Alpha 1, a primeira versão dele que saiu, então o jogo nem a música no menu tem É a versão 0.1.0, meu amigo, essa aqui é a versão mais cru que você pode imaginar de um jogo, tá Então, enfim, ele foi lançado, os caras me deram aqui e eu falei, mano, ok, vamos dar uma olhada, né Eu vi que tem posição de linguagem, mas ainda não tem nenhuma outra linguagem a não ser inglês Imagina eu que eles vão adicionar com o tempo E enfim, vamos lá pro novo jogo e vamos ver, ó O gráficozinho do jogo, já deu pra ver que o ambiente é em 3D e o design dos carinhas é em pixels, né Tem alguns jogos que me lembram muito esse tipo de design aí, tá Então, a criação do meu carinha, maravilhoso Eu coloco a física aqui de bozinha Tá, o que é isso aqui? Espécie, só tem essa aqui Não tem mais nenhuma opção Skin Color Tá, deixa eu criar esse carinha Ok, cria o nosso personagem aqui E basicamente, então, ele pede o seu nome Eu coloquei Kratos, né A coisa que você mais gosta Dinheiro, porra, eu tô jogando um jogo de simulação De loja É óbvio que vai ser dinheiro E uma pequena descrição sobre o seu personagem Burguia safado Só que ele tá parecendo um mendigo Enfim, não tem problema E agora eu tenho um pet Mano, eu tenho como criar uma galinha É isso mesmo que eu tô vendo Uma galinha Uma galinha, um cachorro, um gato e um coelho Mano, eu prefiro um cachorro Cachorro é o mais top de todos, mano Cachorro Cachorro, dogão é dogão, mano Eu gostei desse dogoso aqui, mano Ele vai se chamar Luna Que é o nome do meu cachorro na vida real, inclusive Tá, curiosidade aí Maravilha Então, vamos colocar aqui Hum, eu tenho 150 de grana Então, ok Vamos ficar no joguinho aqui Vamos ver qual é que é Vamos ver qual é que é Que é a primeira vez que o Stobb no jogo Primeira vez que estamos jogando junto aqui Eu e você, meu querido Nessa aventura maravilhosa De criar lojas Que não Se tem uma coisa Se tem um nicho de mercado de jogo Que é competitivo É de resimuladores de comércio Tá ligado? Vamos ver se tem alguma coisa ali Tá, aqui ó Eu vou colocar minha face Minha face que eu tô dançando na tela, né? Toda hora eu tô no lugar Lands of Innodon Que é aparentemente o local onde eu tô, né? Tem uma cama aqui WSD Espaço pra pular Beleza Você pode olhar no objeto Apertar E pra interagir com ele Ok Mano, andar é muito bizarro, velho O cara anda muito rápido É meio difícil até de controlar Controlar ele Tá, ok Eu tenho que ir pra porta Ok Eu quero abrir Tá fechado com a chave Tá, e aí? O que ele tá querendo que eu faça? Tá, eu tenho que selecionar a chave Hum, entendi Calma aí Meu amigo Eu selecionei a chave E aí? Meu Deus O que eu faço? Alô? Alô? Eu tenho que tirar do storage? Como que eu tiro? Oh meu Deus Ah tá, entendi É só clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó Essa caixinha é muito louca aqui Agora eu tô com uma chave Ah Liberdade Tá Então Ok, mano O gráfico do jogo é bonito, cara Os personagens são pixelados, né? São meio bizarros aí Como eu falei pra vocês, né? Tem alguns bons jogos por aí Que usam esse tipo de design aí De personagem, né? Ó que loucura E, mano Mas que olhando ou não, né? Iluminação do jogo Olha pra você ver, velho Ó, que coisa, né? Ó, Luna Ó lá, cachorro Tá, eu tô mexendo na grama Eu não quero mexer na grama Eita, porra Tá Eu não sei o que eu fiz Só sei que Parece que eu destruí uma moitinha Né? Eu queria mexer com a Luna Mas, na verdade Não vai ter como Ah Tá Abre o meu inventário Ok Bom Menos mal Tá, eu quero guardar isso aqui, cara Vou te falar a verdade Eu quero guardar essas coisas aqui, viu? Eu não tô querendo ficar com isso aqui na mão, não, cara Não tô, não Ah, tem um hotkey ali embaixo Que eu posso fazer os negócios Beleza Então eu posso É, guardar os meus itens com segurança Ok Ah Calma aí Eita Não Tá, eu tenho que guardar Eu tenho que guardar o item no inventário Ok, galera Eu fiz o tutorial aqui Eu cortei Porque existem tutoriais que são legais de serem feitos E existem tutoriais que são chatos Esse aqui é um trial chato É só umas coisinhas que o cara vai colocando nos inscritos Você tem que obedecer e tal Mas eu aprendi um pouco aqui sobre o jogo, tá? Seguinte O que eu fiz aqui no tutorialzinho? Basicamente eu aprendi a fazer craftings Eu posso vir aqui e fazer craftings E existem Além dos craftings tipo Posso pegar madeira e transformar em palito Ou algo desse tipo Né Eu posso fazer esses work kits Esses work kits aqui, galera Ele basicamente serve Pra você Meio que como, tipo Esse work kit aqui de furnace Né Que é de fornalha Ele permite eu, por exemplo Derreter coisas, né Derreter minério Ou algo do tipo É como se tivesse uma fornalha pra mim usar Só que tem um número de vezes limitado Que você pode usar Então você tem que Craftar o bagulho de fornalha Usar ele Cada vez que você usa Aqui no caso tem uma aqui Eu não sei quantas vezes eu posso usar Eu acho que é dez vezes Acho que cada Cada negocinho desse eu posso usar dez vezes Então eu posso craftar vários deles Porque eu tenho de cozinhar Tenho de mago Tenho de gear Que eu não sei Equipamento E tenho de loja Então, enfim Né Tem vários E, enfim Né É Além disso Eu aprendi a comercializar Eu basicamente vim aqui, ó Nesse bagulhinho aqui, ó Aqui tem um Um negócio que você pega Você compra a sua loja Tá Você compra a loja E a loja que você compra, no caso É a loja que tá gratuita Que é essa aqui É a minha loja Pá Tá até brilhante Olha esse brilho Esse nome The Sandbeer Take here É o nome da nossa loja Tá Que dá na frente da nossa casa Né Nossa casa é essa aqui Seja muito bem-vindo, tá Essa é a nossa casa E, enfim É O que que acontece É Eu comprei ela E aí tem como você abrir ela Pra vir clientes, né E vender coisas pros clientes Obviamente Né E o inventário O tutorial acabou aqui Tá Tipo, acabou aqui É só te ensinar É só te ensinar a abrir A A sua loja Então eu vim aqui e abro a loja Pum Abri a loja Aí agora eu espero os clientes chegarem Chega aí, meus queridos Alô Vem pra nós Por favor Cadê eu e vocês Vamos Vamos E ó Apareceu um moleque Você clica nele Aqui tá um problema Aqui começa o problema Tá Por quê? Porque por algum motivo Eu não sei por quê Todas as pessoas que chegam aqui Elas pensam que as coisas valem zero Tipo, elas são de graça Aí eu realmente estou começando a A pensar Mano, por quê? Né Por quê? E eu acho que eu mais ou menos Sei Eu não coloquei um valor Para as coisas Tá ligado? Eu não coloquei um 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 valor Para os bagulhos Entendeu? É Só que tipo assim Como é que eu faço isso? Entendeu? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Então Eu estou na dúvida Eu não sei o que fazer direito Tá ligado? Eu não sei como é que eu vou Setar um preço Para as coisas O jogo não me falou Nem no tutorial Então basicamente Todo mundo chega aqui Pedindo as coisas de graça O cara está esperando ali Alguns segundos ali Para me dar um bagulho de graça Esse bagulho de dizer preço aqui Mas cara Eu não sei Eu não sei Eu digo que o preço não dava nada Tem como eu mandar ele embora Aí ó Mandei ele embora Mas cara Eu Como é que eu seto o preço nas coisas? Eu quero saber Eu não vou vender de graça Nada não Você está louco? Eu não vou vender nada de graça Não O bicho está maluco Vocês estão pensando que eu vou vender de graça Isso aqui Ó Chegou mais um cara Mesma coisa Ele está querendo madeira Né E ele vai pagar zero 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 Tem como eu conversar com ele Né E tudo mais Aí ó Nova informação Nova informação de preço Que ele falou né Aparentemente ele me deu informação Sobre o preço de alguma coisa Deixa eu ver Calma aí Preço de madeira Mas eu não sei necessariamente O que que foi Ele me falou algum preço Aqui ó Preço de cenoura Cenoura então Com o preço 1 O pessoal gosta Entendi Tem tipo a felicidade Depender do nível de preço Que você coloca nas coisas Né Só que mesmo assim Cara Eu ainda não sei Como é que eu coloco O bagulho aqui Tem como enrolar o cara Perguntar se ele quer mais Algum outro item Ou então Fala que eu não tenho item Eu vou falar que eu não tenho item Ele quer outro item Ele quer a pedra agora Mano Você está pagando zero Eu não quero Eu não quero vender de graça Nada nessa vida Tá Desculpa Não quero Não quero não Obrigado Tá É a mesma coisa Vai embora Vai embora Então eu preciso De setar preço Mano Eu não vou ficar vendendo as coisas de graça Entendendo Eu não vou ficar vendendo as coisas de graça Desculpa Desculpa Tá Eu preciso de setar um preço nessas coisas Eu preciso de botar um preço Tá De verdade O que que é isso aqui Eu tô fazendo Eu tô fazendo pedido Eu não quero fazer pedido não Se eu tiver fazendo pedido Eu não quero fazer não Ahn Tá Então mano Deixa eu ver aqui O que eu poderia fazer Ó Cara Como Ah Que selling price Porra Nossa Nossa Parceiro Achei 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 Moleque Achei Achei Estou emocionado agora Ah meu Deus do céu Ahn Então deixa eu ver O que que eu posso fazer Calma aí Eu quero saber Quanto que custa Cada coisa Pra me pedir Aparentemente O carvão custa 2 e 4 2 e 4 Por cada um que eu pedir A madeira custa 4 Cada uma que eu peço Custa 4 Então o preço de custo Pra mim é 4 Tá Então a madeira Sendo assim Eu acho que o ideal Seria eu vender ela Pelo menos Num 6 7 Tá ligado Exatamente Ó Então agora sim O jogo não tinha me explicado isso Tá Agora eu sei Vou colocar 7 Mentira Vou colocar 8 Eu sou Mano Eu sou Gansioso mesmo Tá ok A pedra ela é bem barata Né Então a gente A pedra aqui A gente coloca mais ou menos Uns 2 Vou mais ou menos fazer Um 100% de lucro 2 também Na cenourinha O que mais Isso aqui Isso aqui vale Mano Isso aqui vai pra 5 Ah O carvão também vai pra 5 A chave eu não vendo Obviamente Né Tem o stick O stick vai pra 3 Ah E só Né Isso mesmo É isso aí Isso aí Acabou Então agora eu acho Que tá de boa Tá Agora eu acho que realmente Vai ter um preço as coisas Tá Agora eu setei um preço Pra todos os produtos Que eles estavam me pedindo aqui Então agora sim Podemos começar a comercializar É aí senhor Ah Agora sim Agora sim Eu vou dizer o preço pro cara O cara tá pedindo 4 de pedra Eu vou falar Ó Custa 8 Ele gostou do preço Ele gostou Então agora a gente tem que vir aqui Na nossa querida maravilhosa casa Buscar as pedras Né No caso eu acho que vai ser mais interessante Eu ficar com todas as pedras Todos esses recursos Já na minha mão Porque tipo Por que que eu vou ficar toda hora Voltando aqui Pra pegar os bagulhos Tá ligado Eu posso ficar com isso Na minha mão E já entregar pro cara Então aqui ó Eu venho aqui Pega a pedra Clico no botão direito No cara Entrega tudo Beleza Comércio realizado Acabou É isso então Acabou Acabei de descobrir E comprar dinheiro no jogo E outra coisa Eu vi que a pedra O cara achou o preço bem razoável Eu vou aumentar então O preço agora pra 3 Tá Mano É oferta e demanda Se o cara compra Ah Aqui ó A gente pode comprar coisa desse cara Ok Ele tá vendendo Quanto que custa as coisas aqui Tá Os sticks dele custam 38 Pedra Eu tô precisando de pedra O pessoal perde muita pedra Eu vou comprar as pedras dele Porque a pedra minha tá acabando Inclusive Eu vou esperar Chegar mais gente Mas as pedras já devem estar aqui No meu inventário Já estão no meu inventário As pedras Eu também tenho esse negócio aqui Ah farinha Eu comprei farinha de um cara aqui Quando eu não tava gravando Tá ok ó Ele tá querendo comprar 4 madeiras Por 32 moedas 32 moedas Ele achou o preço muito razoável Maravilha meu senhor Muito obrigado Pela preferência O que que é isso aqui mano Me não Me dá isso aqui É meu Não Cadê Eu queria só entregar A madeira Eu quero entregar a madeira pra ele Eu não quero Deixar a madeira voando aqui Pelo amor de Deus Volta essa madeira aqui Obrigado Obrigado Voltou Voltou Então ele achou o preço da madeira Também razoável Ah não Então vai aumentar o preço da madeira Pra 9 também Boa Então a gente vai ajustando os preços De acordo com a demanda e oferta Tá aí ó 18 Vamos dizer o preço Ele achou razoável O preço Beleza Muito obrigado senhor Boa compra Ótima compra senhor Vamos aumentar o preço de novo Pra 10 Muito burguês Safado Tá Que mais Alô Aí Boa Esse aqui já tá querendo uns sticks Tá ok O stick galera Ele é um pouco mais complicado De ser feito Eu vou até aumentar o preço dele Porque ele tem uma mão de obra Eu vou aumentar o preço dele pra 5 Tá E aí agora eu vou conversar com o cara Tá Vou dizer o preço Ele achou o preço legal A gente tem que vir aqui E craftar Esse que é o problema do stick Então o stick a gente tem que transformar a madeira em stick e vender O foda é Pra produzir um stick Eu uso um de madeira A madeira ela custa 4 pra mim Então tipo assim É um produto manufaturado que custa menos do que o produto A matéria prima O produto bruto Então cara Eu tenho que aumentar minha margem de lucro Eu vou botar um 7 na verdade Eu devido a botar um 7 Porque mano a madeira custa 10 Eu transformo a madeira em graveto E ela custa 7 Ela custa mais barato Eu só faço isso pra não perder o cliente Tá ligado É mais ou menos isso Eu acho que isso chegou a 0 Tá vendo esse número aqui Eu não sei se vocês foram percebendo Mas toda vez que ia chegando pessoas aqui na minha loja E esse número foi diminuindo Eu acho que agora acabou os clientes Acho que acabou Não tem mais cliente pra minha loja Acho que agora eu posso fechar Então todo dia eu acho que tem um número limitado de clientes Que vem aqui na sua loja Então você tem que saber Ter o maior lucro Aí ó Tá fechado É, tá fechado Não tem como fazer nada Então ok Eu vou explorar o mapa então Porque o nosso pediante acabou né Então vamos explorar o mapa Eu tô vendo ali em cima que tem alguma coisa de fome Ou algo do tipo Então tem um sistema de fome no jogo né Posso consumir coisas aqui ó É de fato lá É de fato lá Vem enchendo a comida Ah entendi Então a gente pode morrer de fome Interessante É tem que tomar cuidado E outra coisa Você pode comprar coisas nas outras lojas também né Tá vendo todas essas lojas Você pode clicar e comprar coisas Se você quiser Deixa eu ver aqui se tem alguém que vende ó Farinha aqui custa 12 Tá ok Deixa eu ver o que mais aqui Armas Nossa Olha o preço das armas cara Armas tem um preço agregado muito alto mano Muito alto Deixa eu ver isso aqui Tá aqui ó Esse cara que vende peda 3 Eu tô prendendo peda um pouco mais caro do que ele Só que ele vende outras paradas também Mano ele vende muita coisa Mas não tem ninguém que vende madeira Eu acho que eu sou Eu tenho um monopólio da madeira aqui Tô começando a ver isso Tem umas casas O que aconteceu com bater nas casas Tem que bater na porta Tô batendo na porta Tá ok Eita House orders Hum Entendi Tá a gente pode entregar O que esse cara tá pedindo aqui Pra casa Dele né E a gente meio que ganha Uma recompensa aqui de dinheiro né No caso eu tenho 4 dias Pra entregar todos esses produtos aqui Na casa do cara Que eu ganho aquela recompensa lá Entendeu Nossa eu ganho 2 sticks por isso aqui Não acho que não Tá deixa eu ver se eu tenho os produtos Que ele tá pedindo Né Ele tá pedindo Ele tá pedindo esqueleto Sei lá o que que é Aqui ele tá pedindo isso aqui ó Bunny Dust Tem como eu ver as quests Que eu peguei Ah tem aqui ó Ele tá pedindo Bunny Dust Ele tá pedindo Outro negocinho ali Que eu não sei se eu tenho Ah tem a carne também né mano É verdade Eu tenho carne Carne vale bastante também Ahn Ele tá pedindo esse esquema aqui Que eu não sei o que que é O trigo O trigo eu acho que eu tenho Tenho sim Ahn E um monte de sticks 9 sticks e 1 grama né Ele tá pedindo uma graminha também A graminha eu acho que eu pego no chão mesmo Tá Vindo aqui ó Tuf GG Deve ser né Sei lá mano Se sincero eu não sei Ah tem como pegar pedra no chão também Ah então eu posso ir pegando os recursos pelo chão né mano Pô mais fácil né Tem como pegar um monte de coisa pelo chão Graveto Pô Muito melhor né Do que ficar Do que ficar comprando né O lucro é de 100% meu amigo O lucro aqui é de 100% Eu peguei esse bagulho aqui mano Que é erva Ó Quanto será que isso custa hein Não sei Deixa eu ver aqui Não faço nem ideia de quanto isso deve custar Tá Tá falando aqui que ele custa 1.6 Tá vendo A minhoca custa 0.8 E tem isso aqui também né Nossa Isso aqui custa caro pra caramba Ah velho Então eu posso dar Mano Eu acho que é uma das melhores coisas que você pode fazer Então é ficar coletando coisa pelo mapa fora Pra vender Mano Acho que dá muito mais dinheiro hein Dá muito mais dinheiro cara Será que tem como fazer plantação e vender Coisas da minha plantação Não hein Pô Eu ia achar legal hein Por nada não Tá Vou pegar mais um bocado de coisa aqui Que essas florzinhas aqui podem dar Coisinhas bem valiosas Tá Deixa eu explorar o mapa cara Eu realmente tô curioso pra explorar o mapa Tem uma galinha ali na aleatória Tá Tem outra casa aqui Que provavelmente vai me dar mais pedido Tá Ó Essa casa aqui tá querendo Mano eu tenho que arrumar osso Em algum lugar Eu não sei E o negócio interessante é que você tem que olhar se compensa ou não né velho Porque o cara pode te pedir uns negócios E dar outras coisas em retorno Que não compensa Esse cara aqui por exemplo Mano esse matinho Eu não sei o que é esse matinho Eu não sei o que é o matinho cara Eu não sei Eu preciso de osso Aonde eu arrumo osso Por favor Eu preciso de uma espada Eu preciso de caçar animais É isso que eu tenho que fazer Tá Não dá pra abrir a mesquita ali Aparentemente Tá Tem um lugar preto aqui A A O caminho tá bloqueado Tem um bagulho de cozinhar aqui Mas não dá pra fazer nada Tá Deixa eu atravessar o ponte aqui Parece um bosque Dá pra me pegar coisas aqui também? Ou não? Parece que não Ah velho Que triste Mano Só dá pra me coletar coisa na minha casa Tá Tem uma fogueira aqui Eu pego fogo? Não Infelizmente Tá Tem um Mano Que que é isso aqui velho Tá saindo uma fumaça daqui velho Olha isso Eita porra Tem uma caveira aqui Acho que é aqui que eu consigo o osso Só que eu não sei como Eu não sei como Ok Deixa eu dar uma olhada aqui então Tá Tem um templozinho aqui Alguma coisa do tipo Tem um animal aqui né Será que tem como matar ele depois? Só que eu preciso de uma arma Provavelmente né Pra matar ele Provavelmente uma espada Ou algo desse tipo Tá Devolvo isso aí Realmente Não dá pra me sair coletando Todas as coisas do mapa Tá Bem triste né E Aqui ó Tem mais casas Que podem te dar mais missão Pra entregar Tô batendo na casa Eu tô batendo Alô Abre a porta mariquinho É Não tem ninguém nessa casa não Eu tô ali clicando Que nem um louco ali Retardado E não Não funciona Tem essa loja aqui Que não tem ninguém Deve ser uma loja pra vender Tem mais Mano Parece que eles vão aumentar o mapa Olha pra você ver mano Tem umas fumaças saindo Desses lugares velho Coisa bizarra É de fato Eu acho que essa loja aqui Tá vazia E também tem um negócio ali Que tem uma caixinha Não sei se vocês estão vendo Tem uma caixinha ali ó Tá vendo ó É um depósito O que que é isso? Storage Ah Tem como eu comprar depósitos Tem como eu comprar um depósito Um armazém pra mim Ok Interessante Interessante Minimamente interessante Deixa eu ver o que é mais cliente Tem um negócio de peixe ali Olá senhor O que tem de bom pra hoje? Nada Realmente Não tem nada Tem que pular na água Não tem Mano Eu queria pescar velho Os peixinhos da hora Mas não tem como E Por último Temos o castelo Que não dá pra fazer nada também E fica sem fumaça preta ali de dentro também Tá Só Só isso O mapa é bem pequeno Bem simples Mas dá pra observar que eles vão expandir o mapa Muito ainda né Porque esses bagulho preto aí com certeza É lugar que eles vão criar depois né No mapa Ok O mapa é bem simplista Né Tem outra casa aqui Pode ter pedidos Aí ó Chegou Ó Esse pedido aqui é um pedido que eu consigo fazer fácil Tá Ó Dois Dois negocinhos de fornalha E uma madeira E cinco madeiras né Quer ver? Eu acho que eu consigo fazer isso aqui agora Mentira Eu não consigo não Porque eu preciso de carvão Verdade Então deixa eu voltar lá na minha casa Que eu já vou fazer aqui pedido ali Vou entregar pro cara já Vai me dar uma graninha da hora hein Então vamos lá Aqui ó Eu venho aqui Mano tem até uma carta aqui Vocês tão vendo? Não dá pra fazer nada Eu acho que é o correio Deve chegar mensagens ali Então vamos vir aqui Vamos pegar todos os carvõezinhos Beleza Agora a gente vai vir aqui Fazer dois work kits desse aqui Boa Fazer dois Que ele pediu dois E cinco de madeira Que eu já tenho também Então acabou É só fazer aquilo ali E já era Aqui ó Já tá fazendo crafting Não sei se vocês repararam O crafting aqui Ele mostra quantos segundos vai demorar Ou vinte segundos Pra fazer esse bagulho aqui E esse esquema de crafting aqui Esse tempo de crafting é interessante Porque dependendo do cliente Que você tá atendendo a sua loja Porque o cliente Ele só fica um certo tempo Esperando o pedido Se entregue Se você demorar muito Pra fazer os crafts Pra entregar o cara É... Ele vai embora Então provavelmente Mais pra frente Quando os crafts começam a ficar Um pouco mais complexos Por exemplo Esse aqui ó Esse aqui você tem que gastar Vinte segundos Pra fazer um desse E depois fazer um desse Que demora mais vinte segundos Então é quarenta segundos No total Quarenta segundos Provavelmente o cliente Já foi embora Então você tem que Deixar algumas coisas Já prontas Alguns produtos já prontos Pra entregar pro cliente Antes que ele vá embora Isso é interessante Então vamos lá Vamos entregar aqui Tototok Totok Totok Cara eu tô com seus pedidos Prontos velho O que eu faço? Eu entrego ele como? Eu não sei Eu deixo aqui? É nesse bagulho aqui? Não Não é Como que eu entrego o pedido Cara? Eu tô com o pedido Do cara pronto Se eu clicar aqui Eu cancelo Cara eu quero te entregar Seu pedido Eu quero te entregar Seu pedido Obrigado Tá mano Eu quero te entregar Seu pedido Ah aqui ó Não Isso aqui é outra coisa Como assim? Apareceu outro pedido Do cara ali? Oxe E é um pedido Que demora um dia Tá Esse pedido Não é meu não Como é que eu entrego Pro cara? O pedido do cara Tá pronto Eu já tenho O pedido do cara Seu pedido Está pronto Senhor Ah é assim? Será que é assim? Deixa eu ver aqui Calma aí É só entregar Na porta do cara? Na verdade não Eu tô jogando Os materiais fora aqui Meu irmão Seu pedido Tá pronto Velho Ah Ok galera Eu vim aqui Na minha cama Passei de dia O jogo salva Quando você passa de dia E Eu ainda não consegui Entregar os bagulhos Pro cara Mas chegou Minhas encomendas Que eu fiz No outro dia Criamos carvões Aqui Chegou tudo De boa E cara Eu tenho que Conseguir entregar Essa bodega E aparentemente As plantinhas Aqui né Da minha Os bagulhos Aqui eles voltam Depois que Depois que você dorme Então todo dia você pode vir aqui E colher as plantinhas Do seu quintal E capinar o quintal Pra pegar os bagulhos Bom Isso é bom Isso é bom Gostei Gostei bastante O meu inventário Inclusive já tá lotado E aqui ó O número de clientes Ah se bem que o número de clientes Continua zero Mano Como é que eu faço Ah Agora Aí ó 13 Boa Aí volta Boa Entendi Entendi Então o número de clientes Ele reseta todo dia Mas eu queria entregar O pedido do cara O pedido do cara tá pronto E não tem como entregar pra ele Cara Seu pedido tá pronto Mano Tá pronto Pronto Sim Está prontinho Está Está aqui na minha mão Tá Como que eu Meu Deus O jogo não fala Cara Não tem como Não tem como Meu Deus Além disso também galera Vale a pena lembrar Que tem um negócio aqui De rei né Que fala o tempo do trono Tem a população aqui né Do reino Que no caso Tá falando que é 177 O que dá uma média de 3 pessoas Por cada loja que existem aqui Ah Então mano Da hora velho Tem uns esquemas aqui também De skill e tal Mano Tem até que eu consigo mexer Com livrinho aqui Tem algumas leis também né É Overprodução de carne Que aumenta muito A produção de carne E tal Então As leis do Do negócio né Do império Elas incidem também No comércio né E você tem que ficar de olho Mas Eu não sei se isso está ativo Porque como eu falei pra vocês O jogo está na primeira versão deles E não só isso Também tem os impostos Tem o imposto Que eu tenho que pagar 117 de imposto Toda semana Tá Então toda semana Eu tenho que pagar Esses impostos aí Pro rei Ok Que ele impõe E eu acho que ele pode também Aumentar ou diminuir Esse imposto né Eu não sei como é que funciona Isso ao certo Mas enfim galera Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui né É Cara O jogo é interessante Então eu vou falar pra vocês Mano A proposta do jogo é legal Eu gostei do estilo gráfico do jogo Pra ser sincero E Mas Obviamente Como já era de se esperar O jogo está muito cru Né Porque é a primeira versão dele Totalmente compreensível Quando eles lançam Esse tipo de versão É só pra mostrar O que que o jogo Como é que o jogo Vai ser a base dele As mecânicas básicas do jogo Mas dá pra ver Que por exemplo O tutorial do jogo Ele é muito falho Muito falho mesmo Ele não explica quase nada Nem como setar os preços das coisas É Não tem Não sei como é que até agora Eu entrego as ordens ali né Que eu tenho os pedidos prontos já E eu não sei como é que eu vou entregar Não sei mesmo E Enfim mano É O jogo ele é muito vago Mas 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 Já deu pra ver que Ele é O esquema de venda dele é bastante dinâmico Funciona muito bem né Enfim Eu acho que o foco do jogo Vai ser justamente esse E o meu pet Não tem nada pra fazer com ele Literalmente Ele só fica aí Olhando pro além Não faz nada com ele Né Não tem nada que fazer Mas galera Eu vou encerrar a gente por aqui então Se você gostou Por favor Não esquece de deixar o seu like A sua solicita também De compartilhar esse vídeo Na parte da descrição Se inscreva no canal Se você estiver inscrito Divulgue pros seus amigos Que isso ajuda também bastante o canal É isso aí galera Muito obrigado a todos Até a próxima Fui